Se você aí é fã dos atores dos filmes de Harry Potter, com certeza você não vai ficar feliz com essa notícia. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e muito tem sido especulado sobre o reboot da saga Harry Potter e um importante ator da franquia deixou claro que definitivamente não vai fazer participação especial coisa nenhuma na nova série. A gente tá falando aqui de Daniel Radcliffe, conhecido por interpretar o icônico personagem Harry Potter nos filmes da saga. Revelou em uma entrevista ao Deadline que não tá interessado em fazer uma participação especial na nova série. Abre aspas. Acho que não faria isso. Certamente por tudo que eu li sobre esse projeto, eles estão recomeçando do zero. Seria meio estranho, provavelmente, que eu aparecesse do nada na série. Fecha aspas. Depois de interpretar o Harry Potter nos oito filmes lançados entre 2001 e 2011, Radcliffe se tornou um ícone da cultura pop e é inegavelmente associado ao personagem.